Alô! Ei, é que sou eu! Mas rapaz, isso é impossível, mas tudo de novo, mas... Não é sobre as frutas! Não tem que fazer não, filho de uma ego! Não, sério, tu vende ainda? Ai, cuidado no que fazer, fela da p... Só em... Tu vende a como as frutas? Que fela da p... Você regõe? Não, fruta, sério! Futa a tua mãe, filho de uma p... Não, quanto é fruta? A tua mãe sabe quanto é, que eu já vendi a ela, né fila da p... Não, tem uma bacia de botar fruta, tem uma... Dá um legão que visitou a mulher, filho de uma ego, todo dia! Não, sua fruta não é roubada não, né? Não, sua fruta roubada é o seu c... O c... da tua mulher! É, as frutas são bifadas! Vai tomar esse teu c... macho! Tem alguma fruta dessa p... Olha o que é que a tua mulher está fazendo na hora dessas, c... Até eu estou achando você com cara do vendedor de fruta! Aqui tem vendedor de fruta não, sua fila da p... Não é você que eu estou dizendo! Vai tomar no c... vá! Não é tu, vendedor! Não, vendedor é só o teu c... Eu me faço menos nessas frutas! Vai pra c... pariu! Até eu roubei o seu taxis, viu? Ô, macho, vai tomar no c... Caba, fila da p... É, como é que está, Dulce, dessas frutas aí? Fruta do c... da tua mãe, fila da p... É, não é sério! Sério é o c... Sério é o c... Sério é o c... Eu sou mulher! É, velho, que vergonha vendendo fruta! 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 Ó, eu vou dizer, seu taxis, sei que eu vendendo fruta pode! Ó, seu filho de rap... Você para de descarga e entra aqui pra casa... Ô minha avó vai chamar a polícia, viu? Seu filho de rap... Você está doido a pé das... Não tem quem queira! Ah, esse... Cadê as frutas? Cadê as frutas? Olha, debaixo de suas pernas você encontra duas p... Seu filho... Que vergonha! Coisa mais feia! E tu, seu filho de rap... Tá doido a pé das... Tem quem queira, seu co... Ai, me respeite, viu? Respeite não, você não... Você liga pra casa dos outros fazendo... Passando troca e... E eu vou lhe respeitar, seu viado! Você é um co... Um viado! Cabe de vender fruta pode! Vá, seu filho de rap... Rato, mano, esse c... Áááhááááááááháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááváááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá